Pare e pense. Você tem alguns minutos. Olhe ao seu redor. Olhe tudo o que você conquistou. Será que valeu a pena? E o que você deixou de fazer? O que você deixou para trás? Taj. Esta palavra no idioma árabe significa coroa. E é onde tudo começa. Viver no Taj será coroar todas as suas conquistas. Coroar uma nova fase para o mercado imobiliário do Espírito Santo. A grande construtora acredita em quebrar paradigmas para oferecer para você o melhor. Redefinimos o luxo para criar uma combinação exclusiva do extraordinário. Com duas torres, uma de 25 andares e outra de 50 andares. A maior torre residencial do Espírito Santo, com design moderno e atemporal, inspiradas na luxuosa e disruptiva arquitetura de Dubai. No Taj, todos os serviços de um verdadeiro resort estarão à sua disposição. Esse empreendimento desafia o comum e oferece o que é mais precioso na vida. Tempo. Aqui, cada segundo gasto é um segundo ganho, para aproveitar o que vale a pena. Serviços exclusivos, como segurança. Lounges requintados com privacidade. São componentes autênticos do Taj Home Resort, proporcionando uma experiência única. Localizado de frente para o mar, com vista estonteante, na região com maior indicação de crescimento e valorização de Vila Velha. Cada detalhe foi pensado dentro do alcance do luxo. O exuberante paisagismo, assinado pelo renomado Benedito Abud, possui elementos que compõem o fascinante cenário deste verdadeiro resort residencial. A jornada em busca de grandes objetivos é permeada de desafios. E o Taj Home Resort é um oásis em seu caminho. Tempo. Esta é a sua maior recompensa. Tempo. Para cuidar do corpo e da alma. Você estará imerso em uma área de lazer que impressiona o mais experiente dos viajantes. Fascinantes piscinas. Espaços para toda a família. Todas as idades. Quadras de esporte. Luxuosos ambientes para festas. E um confortável spa. Caminhos que te levam a todos os lugares. Ambientados de forma que tornam sua caminhada nada menos que um impressionante passeio. Equintados locais para jantar. E se você quiser, ao final de um cansativo dia de trabalho, relaxar em um happy hour. Grandes lobbies de acesso às torres. Apartamentos com quatro quartos, sendo quatro suítes. E três quartos, sendo três suítes. Planejados e pensados em todos os detalhes para você. Elevadores privativos para um ou dois apartamentos. Dizem que o tempo voa. O tempo não voa para quem espera. Você esperou. Esperou pelo incomparável. Inacreditável. Impensável. Convidamos você a participar desse mundo especial que é o Taj. Inspirado para você viver de uma forma que vai além das suas expectativas. Bem-vindo à sua casa. A casa dos primeiros. Taj Home Resort. Você esperou para viver isso. Bem-vindo à sua casa.